Olha esse cara, velho. O que que é isso, mano? O que que você tá fazendo, velho? Eu nem sei o que que você tá fazendo, amigo. Falei, Gais, tudo certo, mano? Como é que vocês estão aí, velho? No vídeo de hoje aqui, cara, eu tô pré-reagir aí pela primeira vez ao mongrau, velho. Pediram bastante pra reagir a ele. Eu confesso que já vi algumas plays deles, por isso que eu disse primeira vez. Tipo, ah, sei lá, momentos engraçados no Fortnite, uma parada assim. Aí é um compilado de vários videozinhos e ele acabou aparecendo. Mas um vídeo inteiro dele de highlight eu nunca vi, vamos ver agora aqui. Dizem que o moleque é um deus da edição, é isso que eu fiquei sabendo aí. Eu já tô com o vídeo dele aqui, melhores plays aí, 10 minutos de melhores plays dele. Vamos lá, vamos dar um tela cheia aqui. Tei. Vambora. Ok, meio que o vídeo só começa aqui. Pronto. Vamos ver, eu tô ligado que ele é bom na edição, velho. Quero ver o resto. What? Resolução. Que? Como assim, velho? Ele puxou o arma errado, eu acho. Caraca, velho. Ele faz bunny rope por muito tempo, tipo, muito longe, velho. O que você vai fazer? Qual é o desse moleque, velho? Ó, a mira dele eu já vi que é boa pra cacete, velho. Que otário, velho. O moleque joga muito, puta merda. Ah, mano, tem nada pra falar desse moleque, velho. Meu Deus. Essa skin dele, gostei, velho. Simplesinho. Nice. Sei lá, daqui um dia ele chega nos meus pés, velho. Ô, mesmo, vai se ferrar. O cara editou muito rápido. É ele que tá rindo, não sou eu. Ele vai editar e vai dar uma bala, com certeza. Muito rápido. Sabia. Você vê que ele é bem... Divertido. Ah, nem fudendo. Ah! Que sad. O cara não percebeu, será, velho? What the fuck, velho. Toma. Meu Deus. Você é louco, velho. Pô, ele usava essa dose de bot aí, mano. Já não gosto dele mais. Pra mim, quem usava isso é bot. Desculpa se você usava. Boa. Jogou que sabe. Boa. Eu sou louco. Que sad, velho. Esse bagulho de gelo, graças a Deus, tiraram isso, mano. Cara, a sensibilidade dele, eu acho que é muito alta, mano. Vou ficar de olho no mouse agora. Ele faz o bagulho muito rápido, mano. Não, não é não. Ele mexe... Nossa, ele mexe muito, velho. Você acabou de ter 200 IQ no planejamento. Esse parque não é tão alta, não. Nice. Cara, o cara tem um tesão em entrar na moto dos outros. Que porra é essa? Nossa. Nossa. É, vai matar a picarita, hein. Ele não precisa nem de arma pra matar o cara. Gostei. Ué, normal, ué. Achei nada diferenciado ali, não. Nossa. Que azar. Cara, ele joga com muito esticado a resolução, velho. Nice. Tão eu e isso aí. Pular de umas alturinhas à toa e tomar dano à toa. What? What? Olha aí. Mano, olha isso aqui, velho. Isso aqui nem pegou. Esse tiro, não. Pegou. Ele nem mirou no cara, velho. Olha onde a mira dele tava. Olha... Ah, não. Não, peraí. É, ele atira nesse momento, ó. E tava dentro. Nossa, velho. Que bizarro. O cara não tá vendo ele. Não, agora viu. Tá sem munição, eu acho. Sei lá qual é a desse cara. Vamos repassei. Ai, que triste. Nossa, que deprê, velho. Mano, ontem eu tava quase batendo meu recorde. Tipo, eu tava 14 kills e tinha 4 vivos ainda. Meu recorde é 15. Ai, eu fui morrer pra safe. Fiquei agarrado entre uma árvore e uma pedra, velho. Não consegui sair dali e morri. Tipo, tava na última safe, fechadinho já. Sede. Nossa, cota de vidro. Caga muito. Ah, ufo que explode. Nice. O cara cê buguiou, guiou. Buguiou, guiou. Bugui Naruto. Bug Dragon Ball. Buguiou, guiou. Quem entendeu, entendeu. Vamos ver o que ele tem de bom pra mim. Toma. Ah, ele é muito rápido, mano. Tá maluco. Só acho que ele é um pouco perdido, às vezes. Tipo, faz na cagada, tá ligado? Pra mim, quem faz rápido é isso. Mas eu que sou ruim mesmo. Nossa. Olha esse cara, velho. O que que é isso, mano? O que que cê tá fazendo, velho? Eu nem enxergo o que que cê tá fazendo, amigo. O que que é isso, velho? Calou minha boca, só foi eu falar. Filha da mãe. Nice. Nice. Meu Deus. Rulado demais, velho. Toma. Esse, esse... Esse clipe é bem antigo, eu acho. Ah. Ah, fala tu. O que que cê vai... 19 kills e ele mete essa, ó. 19 kills. Ah, eu com 19 kills e ia jogar mais safe possível. É muito vacilão. Hello. Nossa. Olha esse moleque. O que que ele tá fazendo, velho? Ah, agora ele se perdeu, velho. Também não é possível, mano. Que porra... Olha o braço dele, velho. O cara deve jogar duas partidas por dia e ficar cansado, mano. Que porra é essa, velho? Desculpa os palavrões, guys. Mas, meu Deus. Consegui entender, não? O único jeito de eu me expressar. Que, mano. Que. Talvez tenha muito o fato dele estar jogando a 200 FPS, tal. Os 220. E o monitor dele é de 240 Hz, né? Eu já fiz um vídeo aqui, guys. Mostrando o setup dele. Pra quem quiser ver, dá uma olhada aí no canal. O que? O que? O que? Nem fudendo. Nossa, ele acertou essa bala. Parece que o vídeo tá até acelerado, velho. Eu quero ver. Esse clipe também é bem antigo, eu acho. Nice, nice. Jogou demais, velho. Isso é porque eu nem tô reparando as kills que ele tá, velho. Eu não sei se você quiser, ele é pequeno. O que? O que? Não, nem fudendo. Oh, meu Deus. Tô sem reação, mano. O vídeo é pra reagir, eu tô sem reação. Boa. Nossa, olha isso. É muito rápido. É muito rápido. É muito rápido, velho. Não tem, não tem. Mano, pra mim... Arrisco falar que... Arrisco falar que ele é bem melhor que o Missy Savage, velho. Não sei. Posso estar falando bobagem analisando por uma play, mas... Pra mim, tá tipo, muito acima, velho. Muito mais rápido, muito mais... Sei lá, tipo, minha opinião é que... Acabou o vídeo. Minha opinião é que, tipo, edição, mano... É o principal pra você ser brabo no jogo, tá ligado? Mano, se tem uma coisa que ele sabe fazer é editar bem, velho. O maluco é insano demais. Mano, e eu não tenho nem muito o que falar dele, velho. O cara, pra mim... Eu arrisco dizer que é o melhor do mundo pra mim, velho. Minha opinião. Eu não sei. Eu achei muito rápido. Muito insano o que ele faz. E, tipo, eu acho muito que edição é o bagulho mais forte do game, digamos assim, velho. Saber editar na hora certa... É inesperado, tá ligado? É inesperado, edição, velho. O inimigo não espera aonde tu vai editar. Se tu editar ali, aqui, descer e subir... O cara não vai saber o que tu vai fazer, tá ligado? Então é isso, guys. Espero que tenham gostado aí, mano. Se gostou, deixa um like, velho. Moleque insano demais. Bora tentar bater os 40k de inscritos aí até o fim do mês. Eu acredito que dá sim. Então, se tu não for inscrito aí... Se inscreva, por favor. Me dá uma forcinha. Como eu disse, siga nas redes sociais. Deixa seu like aí ou também seu dislike pra mim saber. Comente o que achou. Eu acho que é só isso mesmo. E... Falou! E aí Obrigado.